Fala amigos internautas, estou aqui nessa lagoa, vou mostrar para vocês aí, já estive aqui algumas vezes, minha bike está ali, hoje eu vim de bike, e nessa lagoa já infelizmente já faleceu vários jovens aí, perderam suas vidas aí, e vou fazer uma pesca magnética aqui, para ver se encontra alguma coisa aí, valeu, vamos junto aí. Olha aí, a lagoa encheu, já estive aqui algumas vezes, eu não estava assim não, como eu disse, vários jovens já faleceram aqui, ali o irmão de um amigo, nesta área aqui, ele, pelo relato dele, ele acabou de almoçar, e mergulhou, deu choque térmico, e veio a óbito. Vamos ver o que a gente encontra hoje aí. Está aqui, o ímã, e vamos jogar nessa lagoa aí, vamos embora. O ímã está um pouco surrado, em breve chegaram um novo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Veio alguma coisa galera Olha aí Um real A moedinha de um real está até preta Vou mostrar para vocês aqui Valeu Espero que venha mais um real aí Vou deixar aqui Vou jogar mais uma vez Parece que veio alguma coisa aqui É só um pedaço de arame farpado E algumas pedrinhas Algumas pedrinhas que grudam Pedrinhas ferrosas Nada demais Vou jogar mais longe agora Bem longe Olha pessoal Pesou um pouco ali Estou sentindo Se não agarrou nenhum galho Pesou um pouquinho Soltou Não sei se está puxando A lama do fundo Ou não sei se pegou algo Está leve agora Vou puxar devagarinho Senão pode soltar O objeto É algo Trouxe algo sim Um ímã pescou aí Vamos ver o que é isso aqui Aí galera O que é isso aqui O troço De rosca Aí pessoal Se alguém souber O que é isso aqui Deixa nos comentários aí Por favor Algo que faz rosca Eu não sei Sinceramente não sei O que é isso aqui Sei que é algo Para fazer rosca Alguma coisa assim Desenferrujando aqui Agarrando agora sim Aí Parece aqueles aparelhos De fazer barba Mas não é não Vamos deixar aqui E vamos para mais uma jogada Vem uma pedra junto Vou jogar agora para a esquerda Vou jogar agora para a esquerda A água da lagoa subiu bastante Vamos ver Opa Aí pessoal Mais moedas aí Vinte e cinco Essas moedas Quando não grudam Fica difícil De tirar Aí vinte e cinco Vinte e cinco centavos De mil Novecentos e noventa e quatro Deixar ali Opa É uma moeda antiga aqui pessoal Aí galera Moeda antiga Um cruzeiro De mil novecentos e setenta Show hein Essa aqui valeu um like Olha aí Show de bola isso aqui Agora animei Vamos embora Mais uma jogada aí E mais pedra junto Grudado no imã Mais uma jogada aí Algo aí Alguma coisa veio Olha aí Um grampo de cabelo Com laço Bom Vamos mudar de lugar aqui Jogar um pouco mais Para a esquerda Porque já estou A uns quinze minutos Aqui nesse local Mais um local Está promissor Vamos lá Galera Mais uma jogada Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O que é isso? Opa, pesquei mais uma, mais uma moedinha galera, de um real, essa pegou firme, essa vou ter que tirar com alguma coisa, quebrou até o... Arrastar para a borda, tirei, vamos colocar os achados ali, lugar promissor aí, onde o pessoal desce para tomar banho, justamente ali é o lugar mais raso. E vamos que vamos, vamos novamente, mais uma jogada aí. O mais engraçado pessoal, é que passa carro direto aqui, nessa rua aqui, aí o motorista abre o vidro, desce o vidro e pergunta se está dando muito peixe aqui. Estou pensando que a gente está pescando peixe, e o que a gente faz é pesca magnética. Limpar a lagoa com objetos ferrosos, e é isso aí, vamos jogar mais uma vez o ímã aí. Limpar a lagoa com objetos ferrosos, e é isso aí. Limpar a lagoa com Então, não vem nada Mas vamos tentar de novo Vamos jogar bem longe Antes de jogar bem longe, vou amarrar aqui Amarrar na canela Porque senão eu perco o imã E eu não vou entrar nessa água gelada Para resgatar meu imã Então, vamos lá Sentindo que está em contato com a areia do fundo E aqui é areia Não é lama não Porque se fosse lama Saia umas bolhas Na superfície Então É areia E o imã afundava Bem na lama Olha aí pessoal Isso aqui Olha aí O que uma broca está fazendo nessa lagoa E é uma broca diferente Vem junto uma tampinha E essa broca aqui Com Uma rosca na ponta A rosca menor na ponta E a rosca maior aqui Mas É uma broca Uma broca diferente Não é uma broca de furadeira não Furadeira elétrica não Parece uma broca manual Cinco oitavos Está escrito aqui Aí Um bom achado Ótimo achado Hoje está prometendo Vamos deixar aqui E vamos jogar De novo Um bom achado Aí galera Aí amigos Mais moeda Moeda de 5 Centavos Já está bem velhinha Mais uma de 5 Muito enferrujada Essas moedas Novas aqui De 2000 Pra cá São muito Material muito ruim Aí E veio uma de Pra tirar essas moedas aqui É difícil Tirei 10 centavos 50 centavos Aí Essas são moedas boas Material muito bom 50 centavos Aí 50, 55, 60 centavos E como Essas pedras Grudam aqui Eu não sei Mas são Ferrosas Um arame no meio Deixar aqui Bora aí Mais uma jogada E aí E aí E aí E aí E aí Pesado o hino Pesou e veio algo Olha aí galera Já peguei alguma coisa pra ver Pra bike, pra bicicleta Olha aí Uma tampinha Veio junto E uma chave Ferrujada Vê o nome aqui É difícil de ver o nome Não dá pra ver, só limpando Aço, tá escrito aço Mais alguma coisa Tá aqui ó, do outro lado Sete Dezesseis por três oitavo Robust Brasil Desse lado deu pra ler Mas do outro Não deu não Muito ferrujado Valeu, valeu Já tô aqui quase uma hora Já quase uma hora aqui Pra pescar Esse objeto Não tá havendo nada No imã Vamos mudar de local aqui Né galera Porque aqui já Parece que eu já limpei tudo Vamos lá Então estamos aqui numa parte da lagoa Onde a vegetação está tomando conta Já ali E aqui onde desce O pessoal Pra tomar banho Um lugar mais raso Uma linda flor E Muito lixo Que o pessoal joga Vamos recolher aqui O lixo Colocar num canto Colocar numa sacola E levar o lixo depois Infelizmente o pessoal Não se preocupa com o meio ambiente Já está chegando Dia 5 de junho É o dia Que comemora o meio ambiente Mas muita gente não tem Não Não cuida Do meio ambiente Não cuida da natureza E quando vem aqui Faz festa Churrasco E jogam Lixo Ao invés de trazer uma sacolinha Né Mas infelizmente Não funciona assim Vamos jogar o imã então aqui Pra ver se traz alguma coisa Ah galera Não consegui achar um lugar Para pôr Aqui o pau de selfie Com a câmera E joguei o imã Com Apenas uma mão Segurando aqui Estou trazendo ele aqui Aqui tem um pouco de lama Muito mato Mas acho que não veio nada Só pedra Vou jogar mais uma vez Um pouco de selfie Aqui tem um pouco de selfie vou puxar devagar aqui para não soltar nada que esteja grudado ali, se for moeda não solta mas se for alguma coisa que belisca pela lateral do imã, se puxar com força solta ah, veio moeda aí, olha aí, duas moedas e pedras, 25 centavos mais uma de 25 e a outra miudinha aqui parece ser de um centavo, vamos ver aqui, aí agora sim, olha aí, 25 e um centavo um centavo de 1997 e 25 centavos de 90 e, virar aqui, de 94, show vamos ficando por aqui, vamos encerrar agora o final do vídeo porque o tempo é curto, já está na hora do almoço e a barriga já está roncando e bora lá aí galera, olha o tanto de lixo aí achei essa bolsinha aqui para colocar o lixo e é uma dica aí, vamos preservar o meio ambiente aí, dia 5 está chegando, dia 5 de junho é o dia do meio ambiente e foi o que eu consegui catar aqui, aqui perto, então o pessoal vem para cá fazer festas e joga um lixo, tudo quanto é lugar aqui, então vamos preservar aí a natureza né, esse lindo, essa linda lagoa aí aí, e não vamos jogar lixo não agora eu vou colocar aqui na sacola aqui que aqui é uma rua aqui é uma rua e passa caminhão de lixo aqui, de vez em quando, então vou pendurar esse lixo aqui para o caminhão passar e pegar, valeu aí latinha de brama aí saquinho de batata outro, batata também, batata ronfors e embalagem copinho garrafa de refrigerante vamos pendurar aí para o caminhão da coleta pegar valeu, daqui a pouco a gente volta aí com os achados olha lá galera, chegamos aqui ao final dos achados o final do vídeo né final dos achados final do vídeo e os achados finais aí broca essa broca aqui acho que é de uma furadeira manual não é furadeira elétrica não essa chave a chave de bike isso aqui, não sei o que é se alguém souber, deixa nos comentários aí um grampo né cabelo e as moedas aí 50 centavos 5 centavos mais 5 centavos 25, duas moedas de 25 uma de 1 centavo duas moedas de 1 real e essa moeda aqui de 1970 olha aí perdida aqui há muitos anos 50 anos né mais de 50 anos aí moedão show hein e é isso aí ficamos por aqui com essa bela imagem da lagoa e é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri